A Polícia Rodoviária Federal dá dicas para os condutores nessa época do ano. Isso é importante, viu gente? Segundo a PRF, as rodovias estão cheias e não é só de buracos não, viu? O inspetor Luiz Tarsís, ele vai contar pra gente algumas coisas aqui. Ele vai falar. Nós observamos que o movimento do ano novo está maior do que o do Natal. A estrada está muito cheia de domingo pra cá, a estrada aumentou muito o fluxo. E a gente, a recomendação, primeiro, fazer um check-up do veículo, ver as condições do veículo. Outra, não viajar à noite. Está muito inseguro, a estrada está mal conservada. Quem está indo para o Espírito Santo, que vai pegar a 262, a partir de realeza até a divisa, está terrível. Parece que a estrada foi bombardeada de tanto buraco. Então, você viajar à noite não é recomendável. Você vai ter transtorno, vai ter problema, você vai furar pneu, vai ficar parado na beira da pista, vai correr riscos desnecessários. Viagem de dia, porque qualquer recurso é muito mais fácil durante o dia do que a noite. Então, ficar atento. Existe, nesse período, a gente vê muitos motoristas que são inexperientes, que é aquele motorista que a gente chama de motorista de fim de semana, que é aquele que só dirige dentro da cidade, final de semana quer ir transitar, fazer uma viagem. E ele não tem a maldade, a experiência de estar andando na estrada, porque você dirigir dentro da cidade é de uma forma. Você dirigir na rodovia é diferente. Então, a gente vê isso constantemente. Nessa época de ano, a gente vê muitos acidentes por falta de experiência dos motoristas. Dirigir na estrada é completamente diferente. Completamente diferente. É incomparável, né? Exige o dobro da atenção, o dobro do cuidado.